Boa noite galera, boa noite a todos, um forte abraço Carlinhos Burgal, palco do momento Tá saindo aqui perto do Trevo de Itaí Tá uma época aí Entre Ipiraju Ipiraju e Paranapanema Hoje dia 9 do 10 de 2019 Finalzinho de tarde aí na Quarta-feira É... Caminando em busca ali do Do Santos Terminal ali com o Bersuga Tem todo o descarregamento do açúcar Se Deus abençoar aí, tudo correr bem Tá voltando aí De volta aí A região de Presidente Bruneta Tá bom pessoal Mostrar raposo e tavalas Como é que tá ficando Tá ficando chico e bacanizado Tá lindo que nem zupac nem cobra Pode pra praça Olha como é que a bichona tá bonita aí ó Amboço Tavares Cheio de bacanizado hein Óbvio que vamos ali E eu demençoar ali Descer no alí descarregar Descarregar amanhã Descarregar amanhã E caçar alguma coisinha aí pra voltar de novo aí O pretinho aí Tá bem defasado aí Agora ali 100 reais de tonelada aí Pro Santos né Ali do Mar de Nova ali Caiu bastante o preço aí Mas Tá quente tá sendo isso aí mesmo Fui terça-feira ali pra Pra carregar Carreguei hoje Só na sexta-feira Sexta-feira não dá né Ficar a semana inteira Barada aí Pra carregar na sexta-feira É bem complicado Aí Encontramos essa Carguinha aqui Do Mar de Nova aí Pro Santos Beleza pessoal Um forte abraço a todos aí ó Pessoal que não é inscrito no canal Que se inscreva aí Fazer esse canal crescer aí E agora 150 inscritos Só mais Vamos na luta aí Deus abençoe Não chegaram Com mil inscritos aí Tá bom Um forte abraço pessoal Fica com Deus Tudo de bom